E se você é novo por aqui, nova por aqui, eu quero me apresentar brevemente. Eu sou Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça há mais de 13 anos e há 10 anos eu trabalho numa vara cível e um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer a conferência de custas. E fazendo esse trabalho, gente, eu pude perceber o quanto a dificuldade dos advogados era grande nesse recolhimento e o que isso gerava de consequência para os processos. E as consequências são drásticas, é um atraso enorme para os seus processos cada vez que você erra no recolhimento de custas ou deixa de se adiantar nesse recolhimento, tá? Por isso eu criei aqui o Help Júris, que aqui todos os dias eu trago conteúdo relevante para você, te ensinando mesmo o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. Então, vamos à nossa vencedora dessa terça-feira, ao nosso despejo acumulado com cobrança. E é o seguinte, para começar, vamos só dar uma relembrada, né, gente? Essa ação de despejo, ela é uma ação que visa proteger o direito do proprietário do imóvel, tá? Para que ele possa reaver a posse do imóvel quando o inquilino, né, no caso, não está... Ele não está com a parte dele em dia, né, gente? Com o pagamento dos aluguéis em dia. E não é só o pagamento dos aluguéis, né? Nós temos também todas as taxas, taxa condominial, conta de luz, de gás, tudo que esteja ali inserido nos custos desse imóvel, né? Então, sempre que o inquilino deixa de fazer, né, esses pagamentos, ele deixa de honrar com a parte contratual dele, gera o direito ao proprietário do imóvel de entrar com essa ação de despejo. E essa ação, ela pode ser acumulada com a cobrança desses valores, desses débitos que estão em aberto, ok? Gente, boa noite a todos que estão chegando. Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Para quem entrou agora, é o seguinte, nós vamos fazer uma grege aqui de uma ação de despejo acumulada com cobrança. Eu vou mostrar todos os detalhes, tá? Que é para terminar todas as dúvidas e todo mundo começar a acertar essa grege e começar a acelerar em seus despejos logo de cara, tá bom? Estou só dando uma passadinha bem por cima mesmo. A ideia aqui não é a gente entrar na questão processual. Estou só dando uma introdução mesmo. Esse direito, então, do proprietário, como eu estou te falando, ele está previsto lá na lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, tá? E aí existe essa previsão de você poder acumular, sim, o pedido do despejo, que é pedir que essa pessoa saia do imóvel, com o pedido de cobrança de todos esses débitos que estejam em aberto, ok? E aí eu vou te mostrar aqui hoje quais são os erros mais comuns que os advogados cometem nessa grege inicial, né? O que que acontece para que não esteja ali corretinha essa grege logo de cara, tá? E a primeira coisa é a seguinte, os atos dos escrivães, lembra, eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar, né? As custas, elas se subdividem, né? Elas se compõem de vários itens, tá? Então nós temos aí a taxa judiciária, que é aquela taxa prevista lá no Código Tributário Estadual, que ela remunera a prestação jurisdicional do juiz, o trabalho do juiz e do Ministério Público, tá bom? E essas custas são compostas também por vários outros itens, tá? Nós temos os atos dos escrivães, que é de fato aquele trabalho desenvolvido pelo cartório, tá? Que é o trabalho todo de certificação, enfim, todas as digitações, tudo que é feito pelo cartório. A gente tem os atos dos oficiais de justiça, que é o pagamento pelo cumprimento dos mandados, das diligências. Nós temos os atos postais, né? Quando você vai expedir essas diligências pelos correios. Nós temos diversos outros atos, tipo atos dos avaliadores, de acordo aí com a necessidade de cada serviço dentro do processo da prestação jurisdicional, ok? Nós temos também vários percentuais legais, tá? Que é a CAARG, o FUNPERG, o FUNDPERG, o FUNARPEN, os 20% do FET. Só que esses percentuais legais, eu sempre digo que não precisa ser a sua preocupação, porque eles são automaticamente preenchidos quando você vai lá preencher a grege, tá bom? O que você tem que estar, então, muito atento é aos atos dos escrivães, a taxa judiciária e se as suas diligências vão ser cumpridas por oficial de justiça ou via postal, tá? E aí, qual é o erro mais comum que o advogado comete, por exemplo, no recolhimento dos atos dos escrivães nessa ação de despejo acumulado com cobrança? Ele vai lá e recolhe o valor, um valor de taxa do escrivão relativo a um procedimento comum. Só que não é assim, gente. Por quê? Você está tendo aí uma acumulação de pedidos com naturezas diferentes, tá? Então, você não pode esquecer isso. Se você está acumulando pedidos com naturezas diferentes, você vai precisar recolher um preparo para cada natureza. Então, no despejo, funciona essa mesma lógica lá do procedimento comum, tá? Você vai recolher um valor de preparo para cada natureza distinta, que no caso aqui a gente tem a natureza da cobrança e a natureza do despejo em si, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o modelinho aberto, e de atos dos escrivães, você tem que pagar nessa ação o valor de R$903,91, tá bom? Esse é o valor correto a ser pago. E o que mais que você tem que observar? Você nunca pode esquecer daquela questão do lites consórcio facultativo. E fica atento, porque pode ser aí que nessa ação de despejo, se você tiver um lites consórcio, por exemplo, no polo passivo, provavelmente esse lites consórcio vai ser até um lites consórcio necessário. Aí, se ele for necessário, você não vai precisar recolher esse valor a mais na taxa do escrivão, tá? Nos atos dos escrivães, relativo ao lites consórcio, que é R$114,47, que você teria que adicionar aí por cada lites consórcio excedente. Mas só se esse lites consórcio for facultativo, tá bom? E aí, olha que interessante. Você pode incluir no seu polo passivo, no despejo, pode, deve, né? Incluir o fiador desse contrato, né? Isso é muito comum. E o fiador? O fiador vai ser lites consórcio. Facultativo ou necessário? Vocês sabem? Comenta pra mim aqui embaixo, quem sabe se esse lites consórcio é necessário ou é facultativo. Porque vai influenciar aqui nas suas custas os atos escrivães, tá? E aí já vai gerar pra você um problema, porque vai atrasar o seu processo logo de cara. O cartório vai certificar e já vai te intimar pra fazer esse recolhimento. E aí, gente, esse atraso, dependendo da serventia, pode ser de alguns dias ou pode até gerar alguns meses de atraso, tá? O que eu quero é que você evite isso. A partir de agora é que você evite isso. Que o seu processo entre redondinho. E, com relação a esse lites consórcio do fiador, pra quem não sabe, esse lites consórcio é facultativo, tá? Pode pesquisar aí. Ele é facultativo. Então, isso significa que você vai ter que recolher aqueles R$114,47 a mais se você estiver incluindo aí o fiador, tá? Se for mais de um fiador, por cada fiador que você estiver incluindo. Tá bom? Então, qual é o outro erro muito comum? Vamos lá. Normalmente, na ação do despejo, o que acontece? O advogado... Deixa eu tomar uma aguinha, gente. O advogado pede eliminar do despejo, não é? Então. Só que aí ele recolhe só o valor da citação. Seja postal, seja oficial de justiça. Mas se você estiver pedindo eliminar, isso tá tudo certinho, gente. Se, de fato, esse inquilino parou de pagar, tá? Se você tem como comprovar tudo direitinho, você tem o contrato, tá tudo ok, por que não se adiantar e já recolher os valores referentes aí ao despejo? Ou, pelo menos, a primeira intimação. Porque o que acontece? Normalmente, o juiz defere da seguinte forma. Ele te defere eliminar do despejo, mas ele determina um prazo para que seja realizada a desocupação voluntária desse imóvel. Então, ele determina a citação e a intimação do réu para a desocupação voluntária em X dias. 15 dias, 30 dias, aí depende... Cada juiz aí determina de uma forma. Já vi 15 dias e já vi 30 dias, tá? E... Então, você pode, pelo menos, se adiantar e recolher o valor referente a essas duas diligências. A diligência da citação e a diligência da intimação, tá? E isso se fosse feito por oficial de justiça. Se você estiver pedindo a envia postal, o postal é diferente. Você não paga por diligência, você paga por cartinha. Mas... Eu já, em outras oportunidades, conversei um pouco sobre isso com vocês e, às vezes, gente, o postal, para a pessoa física, ele é bem complicado. Porque se ele não é assinado pela parte, se ele é assinado por terceiro, tá? É muito provável que o juiz, para evitar uma arguição de nulidade, ele determina que seja renovada essa diligência por oficial de justiça. Então, cuidado com isso. Eu vou, inclusive, te contar uma história que aconteceu há pouco tempo. Chegou uma senhora, né, lá no balcão da serventia e ela trouxe o... Ela trouxe a citação e a intimação dela, tá? Do despejo e perguntando o que ela tinha que fazer e tal, porque ela não sabia, porque falaram para ela que um oficial de justiça que ia na casa dela, porque ela não tinha como sair da casa aquela hora, tadinha, ela estava desesperada. A gente sabe que nem sempre a pessoa que deixou de pagar, né, gente, deixou de pagar por maldade, né? Muitas pessoas deixam de pagar porque, enfim, podem acontecer inúmeros problemas, mas a lei é essa e o proprietário tem direitos, né? Também não é justo o proprietário que a senhora fique lá sem receber nada pelo imóvel, né? Pelo aluguel do imóvel. Mas a questão não é essa, ela estava desesperada e ela pegou e trouxe a cartinha e aí eu virei e falei assim, olha só, a senhora, a senhora tem que aguardar agora porque vai ser juntada essa cartinha, o prazo da senhora vai estar contando a partir da juntada dessa cartinha no processo. Aí ela virou e falou assim para mim, ai, o meu neto ele estuda direito, ele está na faculdade, ele vai ser advogado e ele me disse que se eu não assinasse, aí foi ele que assinou que se eu não assinasse eu não precisava sair da casa agora, é verdade? Eu virei e falei assim, olha só, não é bem assim que funciona, primeiro que a senhora está aqui, então eu sou obrigada a citar a senhora pessoalmente e foi até o caso, tá? Eu citei ela pessoalmente no balcão. Mas, veja bem, ela então já estava instruída ela não assinar ela mesma o AR para que não começasse a contar o prazo para ela, para ela fazer, né, a desocupação voluntária do imóvel. Então, advogado, advogada que está me ouvindo agora, se você está demandando contra a pessoa física, né, que é o grosso desses casos de despejo, talvez seja mais interessante você de cara pedir já essa citação e intimação por oficial de justiça, tá? Por esses motivos que eu estou te contando aqui, para você evitar uma situação como essa dessa senhora que estava esperando, né, que ela ganhasse mais tempo, só que como ela foi até o cartório, a gente tem essa obrigação legal, né, de fazer a citação da parte no balcão. Então, ela foi citada no balcão e aí, né, enfim, foi regularizada qualquer questão que tivesse equivocada nessa citação, tá bom? Mas, aí quais são os valores que você vai ter que observar aí do oficial de justiça nesse caso? Se você for recolher só o valor pertinente à citação e à intimação para a desocupação voluntária, citação e intimação são atos diversos a serem cumpridos pelo oficial de justiça e o valor em 2023 é R$34,59 por ato, por ato e por personagem a ser citado e intimado. Suponhamos que você está entrando com essa ação e são dois, três réus, às vezes, né, às vezes acontece de você celebrar o contrato com mais de uma parte, às vezes é um casal, enfim, você vai ter que recolher esse valor, R$34,59 por ato e por personagem. Então, se forem dois réus, você vai recolher duas vezes duas citações, uma citação e uma intimação para um réu e uma citação e uma intimação para o outro réu, ok? E se você quiser se adiantar, como eu te falei, se está tudo certinho de fato, essa pessoa está em débito, não está pagando esses aluguéis, você pode se adiantar e também recolher o valor do despejo, tá? O valor do despejo ele é R$95,00 também a ser cumprido pelo oficial de justiça. Se você não quiser se adiantar, na inicial, não tem problema, você não vai ser intimado para complementação agora. Aí, fica atento, você viu que o juiz deferiu a intimação para a desocupação, você viu que deu prazo, tá? Saiu lá a intimação do oficial de justiça, esse mandato foi juntado no processo, você conta o prazo a partir da juntada, deu prazo e o imóvel não foi desocupado, já peticione informando que não foi desocupado e já recolhe essa grege, tá? Do despejo. Não esquece, porque só com isso você vai ganhar muito tempo, porque você vai ter que adiantar essas custas, não tem como se furtar disso, ok? Então, agiliza, já adianta essas custas do despejo, porque aí o oficial de justiça já, a gente já vai poder liberar esse mandato pro oficial de justiça cumprir e o quanto antes você reaveu em o imóvel, ok? Só que tem mais erro, tá, gente? Tem mais erros muito comuns. E agora eu vou te contar o erro mais comum na taxa judiciária. A gente já tá chegando ainda a taxa judiciária pra explicar pra vocês direitinho como é que você faz esse cálculo da taxa judiciária nessa ação, tá? Mas é o seguinte, vamos lá. É muito comum que o advogado recolha a taxa em cima do valor do aluguel. Mas ué, não é assim? Eu já vi lá no modelinho das custas que é em cima do valor do aluguel, 12 aluguéis. Muito bem, essa é a parte do despejo. Só que a parte da cobrança você não vai considerar só o valor do aluguel. Você vai ter que considerar todos os valores que você tá fazendo a cobrança. Porque, por exemplo, suponhamos que essa pessoa também tá em dívida com o valor do condomínio, também tá em dívida com o valor da luz, do gás, do IPTU. Se essa pessoa tiver com todos esses outros valores em aberto, você pode requerer essa cobrança nessa ação de despejo. E aí, a parte da cobrança, a taxa judiciária em cima da cobrança, ela vai ter que abranger todos esses valores. que você tiver em cobrando na sua ação, tá? Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês agora direitinho como é que se faz o cálculo dessa taxa judiciária, tá? Vamos lá. Pra começar, eu quero ler com vocês o artigo. Deixa eu ver aqui, ó. O artigo do Código Tributário Estadual, o Decreto-Lei nº 05 de 75, que fala das ações relativas à alocação. como é que você faz o cálculo da taxa judiciária. E vamos lá. É o artigo 123 e o que fala do despejo é o inciso 1. Nas ações de despejo e nas consignações de aluguéis, será considerado como valor do pedido o valor dos aluguéis de um ano. Ou seja, você vai pegar aí pra isso e a taxa judiciária para o despejo, tá, gente? não se esqueça disso. Suponhamos que você tá cobrando aí mil reais de aluguel, tá, que seja o último aluguel mil reais. Você vai multiplicar mil por doze, doze mil, desse valor doze mil que você vai tirar três por cento. E nesse valor não vai incidir os seus honorários, tá bom? É só em cima dos, das doze parcelas de aluguel, ok? Então vamos lá. Além do despejo, você vai ter que recolher também a taxa judiciária da cobrança, correto? E aí é regrinha três P pura, tá? Se você ainda não conhece a regra três P, essa é uma regra, um mnemônico que eu criei pra que você possa lembrar qual é a regra geral da taxa judiciária, que é o quê? Três por cento sobre o valor dos pedidos. E é sobre o valor dos pedidos, não é sobre o valor da causa. E você tem que considerar muitas coisas nos seus pedidos. É o valor principal, os juros, a correção monetária e também os seus honorários. Então os seus honorários vão entrar onde? Que você vai somar seus honorários pra tirar o valor da taxa judiciária? É aqui na parte da cobrança. Suponhamos, então vamos fazer uma continha comigo aqui. Gente, tô soando, é porque não tem ar-condicionado aqui no meu estúdio. O bicho tá pegando. Tá muito quente hoje. Mas vamos lá. Suponhamos, então, que você tem aí uma cobrança de cinco aluguéis, tá? Nessa minha hipótese de mil reais de aluguel. Então cinco mil reais de aluguel. Só que a parte também deixou de, esse inquilino deixou também de pagar IPTU, condomínio, luz, gás, que somam também mais cinco mil reais. Tá? Exemplo. Então você vai estar cobrando dez mil reais no total, correto? Além disso, você vai ter que somar aí os seus honorários. Se você estiver pedindo vinte por cento de honorários, tá? Em cima desses dez mil, você vai recolher, então, você vai calcular mais dois mil reais, então você vai calcular em doze mil reais e tirar três por cento. Então você vai somar os três por cento do despejo mais os três por cento da cobrança dos aluguéis. Ok? É simples assim, é só você somar e aí você vai ter lá direitinho. Quer ver? Eu quero ler com vocês o que diz aqui a observação do nosso modelo, tá, gente? Lá da corrigedoria. Você vai ver que você não tem como errar. Vamos lá. Com relação à taxa judiciária. conforme o aviso TJ número 47 de 2001 e anunciado 9 do aviso TJ 57 de 2010, ele traz aqui também um processo administrativo, tá? Adotar o seguinte cálculo, considerar a soma dos seguintes valores, três por cento de doze aluguéis, conforme artigo 123, inciso 1 do decreto-lei número 05 de 75, que é o que a gente acabou de ler, mais 3% do valor do débito cobrado, conforme os artigos 118 e 119 também do CTE, tá bom? Incluindo aí também sobre o percentual os honorários advocatícios requeridos na inicial, somente nesse último, nessa última continha, tá? Você não vai colocar os seus honorários lá sobre as doze parcelas do aluguel, ok? Então, ele ainda lembra a gente, né, da taxa mínima e da taxa máxima, que você não pode esquecer, em 2023 a taxa mínima 389 reais e 96 centavos e a taxa máxima é 73 mil 659 reais e 30 centavos, ok? E o que mais que ele diz aqui pra gente? Ah, ele fala daquela questão super importante, que quando você comprova nos autos, tá? Que houve uma tentativa de composição antes do ajuizamento da ação lá no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania ou de plataforma de resolução de conflitos oficialmente reconhecida pelo tribunal, gente, existe plataforma online e tá disponível ali no site do tribunal, tá? Dá uma pesquisada porque vale muito a pena. A taxa judiciária vem de 3% pra 2%. Suponhamos que essa ação de despejo seja entre pessoas jurídicas, tá? Acontece muito aí a ação de despejo contra a loja, contra a empresa e aí a gente vai estar falando de valores muito altos, de valores vultuosos. Então, de repente, vale muito a pena a advogada e advogada você tentar antes essa composição, antes da propositura da ação. Só isso vai te fazer economizar muito dinheiro na taxa judiciária, tá bom? E existe essa possibilidade online. É só você pesquisar aí no site do tribunal, tá? Pra verificar qual é essa plataforma e como que você pode fazer aí essa tentativa de composição. Eu acho muito interessante quem é que não quer quem é que não quer economizar, né, gente? É muito caro mesmo. Eu sei que as custas do Tribunal de Justiça do Rio são, assim, salgadas, bem salgadas. E muitas vezes, eu até converso muito isso aqui com vocês, doutores e doutoras, que é o seguinte, você ter essa percepção, tá? De quanto essas custas, de quanto elas vão, de fato, custar, né, para o seu cliente, isso vai fazer total diferença pra que vocês tomem as melhores decisões, né? Te abre possibilidades você conseguindo já de cara num primeiro atendimento com o seu cliente, você já demonstrar pra ele enquanto fica, né, uma ação de despejo acumulada com a cobrança, você mostrar pra ele enquanto fica esse valor, você já dá a possibilidade de ele falar, olha, nossa, é muito caro, vamos tentar um parcelamento, ou, poxa, é muito caro, vamos tentar, então, um acordo antes, vamos ver se é possível um acordo, isso te traz muita credibilidade, muita confiança junto a esse cliente, né, é muito importante mesmo. Então, vamos dar aquela nossa repassada, repassada final? Porque ainda tem um detalhe que eu não falei, vou falar agora, vamos lá. Atos dos escrivães, a gente não pode esquecer, então, que aqui nos atos dos escrivães nós vamos considerar as duas naturezas, que é o despejo e a cobrança, então, o valor vai ser R$903,91, de atos dos escrivães, observado, aquele adicional, tá, pelo LITES Consórcio Facultativo, se houver atenção, se você estiver colocando fiador aí no seu polo passivo, esse LITES Consórcio é facultativo, ok? Atos do Oficial de Justiça, se você estiver pedindo aí a citação e intimação por Oficial de Justiça, R$34,59, cada ato, se você já for adiantar também a diligência do despejo, R$95,25 pelo despejo, se você for pedir postal, tá, aí esse postal é R$31,10 por cartinha, aí mesmo que seja em esponhoso que você esteja demandando contra uma empresa, tá, esse é um caso que de repente o postal vale a pena para você, vai te fazer economizar, você recolhe R$31,10 porque o valor é pela cartinha e já vai sair aí a citação e intimação para desocupação voluntária se o juiz deferia se eliminar, tá bom? Nós temos os percentuais legais, CAARG, FUNPES, FUNPES, FUNARPEN, UFET, tá, só que todos esses percentuais, como eu sempre digo, não se preocupe, porque você vai, no que você preencher a grege, ele já vem automaticamente preenchido, é só você não deletar nada, tá bom? e aí nós temos os distribuidores, não podemos esquecer os distribuidores, o valor é R$142,50, tá, e a gente vai adicionar R$1,22 a partir do terceiro nome no processo, então se você tiver aí dois autores e dois réus, né, o primeiro nome seria o primeiro autor, o segundo nome e o primeiro réu, e aí você vai recolher R$1,22 a partir do terceiro nome, então R$1,22 pelo segundo autor e R$1,22 pelo segundo réu, beleza? Nós vamos ter então nossa taxa judiciária, que como eu disse para vocês, vai ser pelo despejo 3% de 12 aluguéis e pela cobrança 3% dos valores que você estiver cobrando, incluindo em os juros, a multa e os seus honorários, tá bom? Você vai somar isso tudo, tirar 3% e somar com os 3% lá dos 12 aluguéis. E por fim, o que vocês acham que está faltando aqui? Quem tem acompanhado aqui já conhece a regra do abraço. É uma regra boba, gente, muito boba, mas que vai fazer muita diferença para você nunca esquecer, para você não esquecer do diversos, tá? Os diversos e os mandados andam sempre abraçados, tá? Se você está pedindo algum mandado, seja ele por oficial de justiça ou postal, você tem que recolher um valor do diversos. Esse valor é fixo, é R$28,27 por cada mandado a ser expedido, ok? E era isso, tá, gente? Para hoje, para a nossa live de mão na massa. de mão na massa.